Salve galera, Anime Tag começando neste dia 31 de julho. Neste programa vamos falar aí das vendas do Playstation 4 e do Nintendo Switch. Vamos falar também de novidades pra Fortnite, pro WhatsApp, Street Fighter e Battle Royale em FIFA 19. Antes de começar, eu vou pedir pra você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do YouTube pra não perder nenhum detalhe. O Anime Tag é diário, então todo dia você confere aí o melhor de games, tecnologia e esporte. Hoje foi dia de reuniões com investidores lá no Japão e Nintendo e Sony divulgaram os números de vendas dos seus principais videogames. No caso do Playstation 4, o videogame superou aí a marca de 82,2 milhões de unidades vendidas pelo mundo. Em compensação, a PS Plus não anda tão bem assim das pernas, teve uma pequena queda de 300 mil assinantes, caiu de 34,2 milhões pra 33,9. Já a Nintendo continua bem aí com o Nintendo Switch, o videogame ultrapassou a marca de 19 milhões de unidades vendidas pelo mundo inteiro. Atualmente ele tá aí com 19,6 unidades. A Nintendo também divulgou os jogos mais populares do videogame, os lançados pela própria Nintendo. O mais popular é o Super Mario Odyssey, que tá com 11,1 milhões de unidades vendidas pelo mundo. O jogo é seguido aí pelo Mario Kart 8 com 10,3 e o Zelda Breath of the Wild com 9,3. Falou também do Nintendo 3DS, que tá com 72,8 milhões de unidades vendidas pelo mundo. O jogo mais popular é Mario Kart 7, seguido aí por vários episódios de Pokémon. Tem o XY, Sun and Moon, Omega Ruby e Alpha Sapphire, mais detalhes lá no site. E a Capcom continua celebrando aí os 30 anos de Street Fighter, série completou essa marca no ano passado e segue aí comemorando ao longo de 2018 e tá comemorando agora de uma maneira bem inusitada, lançando barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Em um site chinês dá pra comprar essas barrinhas de ouro. Uma tem 10 gramas, ela custa mais ou menos uns 6 mil reais e a outra é maior, tem 100 gramas, custa aí mais ou menos 32 mil reais. Você tem até a opção de comprar essas barrinhas numa plaquinha de acrílico ou em um pedestal pra ficar se exibindo pros amigos ou se quiser dá também pra você pendurar numa corrente e sair por aí mostrando que você é muito fã de Street Fighter. Ainda tem espaço na sua prateleira aí de bonequinhos? Se você foi de Fortnite, vale ficar de olho porque ainda neste ano a McFarlane Toys vai lançar aí figuras de ação baseadas no sucesso da Epic. Por enquanto a gente só tem uma imagem divulgada, que é esse bicho rosa aí, mas vai ter outros modelos e a coleção tem lançamento previsto aí pro último trimestre de 2018. E o WhatsApp começou a liberar pelo mundo inteiro uma nova função de chamada em vídeo em grupo pra até 4 pessoas. Ou seja, o grupo de família vai ficar muito mais animado porque você vai poder chamar todo mundo, conversar por vídeo. Uma parada legal é que o WhatsApp tá também trabalhando numa otimização do uso de banda. Ou seja, quando você fizer essas chamadas em vídeo, não vai matar o seu 4G, o seu pacote de dados como aconteceria em outros tempos. A novidade tá saindo aos poucos, tanto pra Android quanto pra iOS. Então, se ainda não apareceu pra você, espera um pouquinho, que daqui a pouco aparece. E tá circulando aí pela internet a informação de que FIFA 19 vai ter um modo Battle Royale. Não é bem isso, mas até que lembra. Um dos produtores do jogo, cadê o nome dele aqui? O Samuel Rivera, falou que o FIFA 19 vai ter vários modos de jogo novos. Um deles é o Kick-Off, que permite configurar diversas regras diferentes. Em uma delas, que se chama Survival Mode, o que que acontece? Cada vez que um time faz um gol, ele perde um jogador. Ou seja, vai deixando mais difícil pra quem tá na frente no placar. Por isso que a galera já tá comparando aí com o Battle Royale, tem essa pegada de Survival e tudo mais. Na real, isso daí não é, assim, uma novidade 100% inédita em FIFA. Porque em FIFA Street de 2012, já tinha um modo chamado Last Man Standing, em que acontecia exatamente isso. Quem fazia um gol, perdia um jogador. Mas, claro, era o FIFA Street, que é um spin-off, que faz tempo que não tem uma versão nova. E era um futebol muito mais moleque, muito mais raiz, não era tanto esse lance sério como é no FIFA. O que que você achou da novidade? É um Battle Royale ou a galera tá forçando a barra? Diz aqui nos comentários. E a CCXP revelou hoje as artes incríveis das credenciais de 5 anos do festival, que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, em São Paulo. Aliás, já fica a dica, hein? A gente tá nas últimas horas pra comprar os ingressos com valores de segundo lote. Depois vai aumentar, então corre aí pra garantir o seu. As credenciais tem 7 artes diferentes, mostrando personagens dos filmes da Marvel em suas aparições mais recentes nas telonas. Na quinta-feira, a heroína é a Vespa, que aparece aí toda equipada com a sua armadura pronta pra ação. Já na sexta-feira, o astro é o Sebastian Stan, o Soldado Invernal, que inclusive é presença confirmada aqui na CCXP nos dias 7 e 8 de dezembro. No sábado, o destaque é o Homem-Aranha, com sua armadura de aranha de ferro, como a gente viu no filme Vingadores Guerra Infinita. E no domingo, quem brilha é o Pantera Negra, o rei de Wakanda, pronto pra briga. Pra credencial que vale pros 4 dias da CCXP, a arte que vem estampada é o Deus do Trovão, o Thor, com o seu machado Stormbreaker, ou Rompe Tormentas. E claro que o Homem de Ferro não podia ficar de fora de uma celebração dos primeiros 10 anos do Marvel Studios, e é justamente ele que aparece na credencial Epic. E finalmente, pra cobiçada credencial Full Experience, quem aparece é ele, Thanos, o Titã Loco, que com o salar de dedos mudou todo o universo Marvel nos cinemas. Além do Sebastian Stan, a CCXP já tem confirmada aí também a presença de Tom Welling, o Superman do seriado Smallville, também do diretor Chris Columbus, que vai receber uma homenagem especial, e também uma celebração de 25 anos dos Power Rangers, com 5 Rangers de épocas diferentes. Então corre aí pra garantir o seu ingresso, com um valor ainda de segundo lote, são as últimas horas, não bobeia, pra não ficar sem o seu ingresso aí, hein? A CCXP acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, em São Paulo. Acabou mais um NM Tag, pra você que acompanhou, muito obrigado. Não esquece aí de deixar o seu like, mostrar esse vídeo pros seus amigos, e também seguir a gente nas redes sociais. Tchau!